O inimigo fez de tudo pra minha vida acabar Mas apareceu um homem que estendeu a mão para me ajudar Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro Que me amou primeiro e a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro Que me amou primeiro e a vida me deu Foi Jesus, o Filho de Deus